Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no três, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou Vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai Eita porra Ei, dá espaço pra trás aqui Nossa senhora A mão pro alto Demorou, 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 demorou Satisfação vir rimar, com certeza agora eu já me sinto em casa E se eu tô pairando no ar, com certeza agora eu já abro minhas asas Eu tava um tempo sem colar aqui, por isso mesmo que eu renasci Como uma fênix assassisa eu ressurgi, glorioso retorno de quem não cair, cê vem aqui Mas tô de volta, sabe que agora já casa revolta Mano, cê vai ter que ir embora, com certeza vai pedir uma escota Os cara falou uma coisa que mano, com certeza eu achei mal viagem Disseram que era batalha de trap versus um rap de mensagem Mas eu respeito quem faz bubap, quem faz trap, quem tá aqui pelo hip hop Eu só não respeito quem encaixa na track, não por coração, mas só pra pedir bop Mano, sinceramente, sabe que agora cê fecha cabop Vai voltando com certeza que pra mim do sistema você é só um robocop E aí, Tchaya? Vai ficar assim ou não? Bota ele, bota ele, bota ele Bota ele, bota ele Você falou que é asa delta, só que você não é de quebrada Tudo bem que você é asa delta, só que cê esqueceu que ela tá furada Você falou de mensagem? Mano, calma agora, espere Concilidando, trap, flow e mensagem Me chame de The Fidelis, pega agora Quero ver se você toma, mano Você é só baba ovo, é mensagem, tô botando trap J-A-Luke, é preto rico de novo, pega Cê falou de robocop, mano, tá legal, tô no seu terceiro Claro que é robocop, tirando seu sangue e ouvindo demônio vermelho, pega Quero ver se você sabe isso, você não sabe, tô cê vai morrer, mano Você tenta, só que eu percebi que cê não vai Mano, cê não pega na letrada Ei, caralho, o Mike já tá falhando, só que vai Mano, pega a levada Yeah, Marco tá falhando, mano, só que você toma um sacode Mano, pacote, Mike falha, mano Eu posso chamar perto de seu bigode Vem pra caralho, mano, eu te mato Percebeu que cê não tem uma levada? Ei, isso que eu te mato agora, mano Só mantendo minha improvisada Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para cima do Salvador Jaya 1x0 Jaya, recomece, filho Joga a mão pro alto quem tá vivo nessa porra, mano Na moral, velho Para de cumprir o alto Vai! Uou, 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 uou Uou, uou, uou Ih! Ah, ah, ah Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Sangue 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 Jaya Aí, ó Aham Bomberta, ó Aham, ó Aí, aí, aí Você falou de mensagem, sequela Eu tô falando algo pra você, mano Então vê se cê espera Bomberta e mensagem Pra mim, você é sequela Falar de kit é uma boa mensagem na favela Então pega Cê quer dizer que trap não é mensagem? Só que eu percebi como é que cê não tá no game Esse cara aqui fala que trap nem mensagem Mais um revoltadinho que não encaixa no BPM É foda Eu quero ver você mandar na lata Fazendo esse cristal e Jaya quer mais vira lata Cê fala de Fênix, só que cê não pega o pipe Fazendo essa levada, mano, me chame de Icky Segura Cê sabe como é que cê morre só Cê é Fênix, hoje cê não volta porque eu vou soprar seu pó Essa é a história do ano que diz a balba Eu não deixava 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 Demorou O importante é a mensagem passada Não importa qual que é a batida Qual que é a rap que eu faça A minha caminhada eu demonstro a minha vida Não importa ser trap, bum, rap, truta Isso daqui é a minha vida Entenda que eu sou a nova geração Que a mesma é a essência da antiga Isso não vai entender Sabe que agora vai retroceder Com certeza na batalha, meu mano Agora, hoje não dá pra você Ele falou que é bom falar de kit na favela Eu até concordo, mas infelizmente Da onde a gente vem é difícil arrumar um serviço Todo mundo quer ter kit Mas adivinha, sem mensagem Como que cê acha que eles vão arrumar isso Meu mano, as oportunidades que vêm Única forma de você arrumar a nota de 100 Porque em vez de você fazer isso, outro Você não incentiva os favelados a tirar outro tipo de nota azul No, terceiro, 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 terceiro E aí, aí Um pouco mais pra trás, por favor Um pouco mais pra trás, por favor Um pouco mais pra trás E aí E aí Agora vai funcionar em cartuches Tá parecendo os cartuches do videogame, né mano Tem que assoprar, caralho Vamos rolar Vai que dá certo Ei, ei Vai que vai Aí mano, é terceiro round de verdade Jogamos pro alto Todo mundo Tudo dois, hein Passa nada Ó É nota azul Nessa que cê perdeu Cê é nota azul Sem o cabelo azul Assim que eu me tornei um deus Então pega Já percebeu que cê não tá no game Das antigas com flow Me chame de Lirane Esses tipos de MCs Sem disciplina Platina o cabelo no final do ano Pra combinar platina na arena Aê Sinceramente Sua cima não é muito eficaz Você faz assim Não tá entendendo É que seus olhos não são racionais É mano Cê sabe que você tá fraco na missão Por isso que eu vou ter que te mostrar Nessa opção Cê sabe mano Que eu sou vagabundo Cê acha que eu vou usar pó Pra esses PM E eu dar assunto Ele falou até que eu tô fraco Cusão Os PM que toma droga E fuso o resto no batalhão Eu tô fraco mesmo Isso é verdade Só que entenda que a fraqueza É motivo de toda força de vontade É toda força de vontade Só que cê sabe Aí ó Uou 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 Aham Aê Mano Claro que é Toda força de vontade Só que você é cabinho de telefone Eu sou fio de alta vantagem Segura Cê sabe que não tá na bala Os cara não usam no batalhão Se não tiver nada Aê mano Sinceramente O bagulho é o seguinte Cê falou que é alta voltagem Tipo 220 Então cê sabe que agora Com certeza pra você Eu não caio Isso só comprova o que eu falei Cê gosta de dar uns raios Aê mano O que é que você tá falando aqui Você não aguenta Eu vim do baile funk Eu só é 150 Então pega Mano Não dá Por isso que nesse freestyle Eu vim pra te matar Aê tio 150 Cê não é nada Sai Eu sou da 1 De nós da fuga Na face Edith e Nerai Aê cê respeita Nós trutão Cê sabe por que Que você é um prego Não há régo Freia o chinelo Foda-se Vamos pra essa batalha Satisfação total mano Batalha monstra Vamos lá Barulho para as rimas do Tchaya Salvador Tchaya Salvador 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 Pede mão Pede mão Pede mão Pede mão Pede mão Vamos para o Tchaya Luck Vamos para o Tchaya Luck Vamos Começar por aqui Traz o som Aqui ó 54 54 50 Certo mano Salvador Finalista Palmas pro Tchaya Luck Que é pra dar